Só foi eu elogiar a Netflix que já veio um filme bosta pra me deixar puto da vida. Por quê? Porque o filme é uma hora e cinquenta e eu gastei uma hora e cinquenta da vida pra assistir. Tinha louça na pia, podia ter lavado uma louça, mas gastei tempo assistindo essa merda que me deixou entediado, me deixou com raiva. Hoje vamos falar rapidinho, que não tem nem conteúdo, eu vou falar com spoiler, tá? Já fica avisado. Sobre A Gestora, um filme que acabou de chegar no catálogo da Netflix. Vai ter gente que vai assistir e gastar seu tempo igual eu. Ai, que raiva, só de lembrar. Mas antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, muito importante, lá no Botazinho Vermelho. Clica no like também, ou não, né? Não sei se você vai gostar ou não do filme. Eu acho difícil alguém gostar desse filme. E vai lá nos comentários me contar a sua opinião sobre ele. E ó, só avisando de novo, esse vídeo vai ter spoilers. Na trama de A Gestora, nós conhecemos uma jovem que tá procurando um novo emprego, ela quer sair do atual emprego dela, ela tá infeliz, blá blá blá, pipipi, papapá, e ela acaba indo ali pra uma agência. Ela tem uma entrevista que a gestora acaba contratando ela, né? Que é a chefe da empresa. É, foi uma coisa tipo assim, entrevista, gente. Eu nunca vi uma entrevista tão fácil. Mas, ok, né? Passei pano, à medida que os dias foram passando, as duas foram se aproximando, essa jovem foi mostrando que era capaz de estar ali naquele lugar, de fazer esse serviço. E a tal chefe efetivou ela. Porém, até tudo isso acontecer, gente, passou tanto tempo do filme, na verdade, eu nem vi se passou tempo do filme. Mas foi tão entediante todo esse começo, que eu tava assim, tá? E quando a trama realmente vai começar? Porque a sinopse falava que tinha um bebê envolvido, e não tinha bebê até esse momento. E tinha umas duas cenas de sexo, logo nos primeiros quatro minutos de filme, eu falei, Jesus, quanto sexo? Só pra falar que o casalzinho gostava de um coitozinho, de fazer um sexozinho, porque Jesus era pra justificar o bebê, mas ficou umas cenas assim, super desconexas. Mas voltando ao ponto, essa tal jovem queria abortar a criança, ela nem tinha contado pro namorado dela ali, sobre esse tal filho, porque ele queria ter uma família, e eu acho que ela foi muito desleal nisso, mas enfim, ela não contou, porque ela queria abortar, porque ela queria focar na carreira profissional. Até certo ponto, ela tá certa, o corpo dela, mas ela não contar, eu acho que não foi legal. Aí, a gestora dela, que não bate muito bem da cabeça, né? Tipo, a atuação dessa mulher era tão ruim. Na verdade, todo mundo nesse filme atuava mal, eu fiquei até impressionada. Eu falei, não é uma, duas pessoas, na verdade, o elenco inteiro. Uma performance pior do que a outra. E essa tal chefe acaba assinando ali um contrato, junto com essa tal jovem mulher aí, pra ela ter o bebê, e elas vão ficar na mesma casa juntas, porém, em relação das duas, à medida que os dias vão passando, começam a ficar ainda mais malucas. Gente, não tinha coerência nas coisas que ela tava falando. Não tinha backstory pra essa personagem. E quando eles tentavam criar um diálogo entre essas duas, nunca surgia nada que agregasse a história. E eu ficava, tá, faltou diálogo, faltou interação, faltou dinamismo. Não tinha dinamismo, não tinha ritmo. Eu tô até agora pensando que esse filme não tinha ritmo. Eles colocavam umas cenas aleatórias. No último ato, né, na verdade, o segundo ato até que dá uma guinada, porque o enredo do bebê começa a entrar em ação, a barriga começa a crescer. Então as coisas vão melhorando um pouco, mas assim, um pouco, tá? Não vou achando que melhora muito. E quando essa tal jovem começa a perceber que a chefe dela não bate bem, ela acaba também ficando ali meio que em cima do muro. Será que isso tá certo? Será que isso tá errado? Será que eu tô sendo mantida presa aqui nessa casa? E a gente tem umas cenas de ação, de tensão, de suspense, né? Porque esse filme é um suspense psicológico, né? E eu classificaria como terror psicológico, porque foi um terror assistir esse filme. E a gente até que tem um último ato frenético. Tem muita coisa acontecendo nos 20 últimos minutos, mas até chegar lá demorou. E quando chega também tem umas cenas ridículas, como por exemplo a do namorado invadindo ali o escritório, querendo saber onde tava a namorada dele e blá blá blá, aí eu quero saber onde tá ela. Aí ele vai até a casa e, gente, a chefe acaba aparecendo lá, tipo, motorizada no carrinho dela e atropela ele. Como que ele não viu um carro vindo na distância? Não tinha nada em volta pra ele se distrair. Mas ele não viu e ele foi atropelado e morto. E ela desovou o carro, desovou o corpo, uma coisa assim, tipo, super rápida, sabe? Jesus, Jesus. Aí chega no final, na lutinha, porque eu falei, tem que ter uma luta, né? Até mesmo quando a jovem saiu da casa, né? Eu nem sei o nome dela, acho que era a Sofia. Quando ela saiu pra ir embora, eu falei, tá faltando alguma coisa, não vão terminar o filme assim. Realmente não terminaram o filme assim, porque ela teve que voltar. Quando ela voltou, tivemos a lutinha das duas, uma ali batendo na outra. Antes disso, a Sofia já tinha machucado a chefe dela várias vezes e a mulher ainda tava em pé pra lutar. Mas a Sofia acabou matando a chefe com aquele prêmio que era em formato de tesoura. O filme acaba, ela vai embora, a bolsa estoura e, tipo, o filme se finaliza. Ai, ai, perdi meu tempo vendo essa bosta. Ai, ainda tô indignado. No final das contas, acabou que essas duas aí se merecem. Uma queria ali dinheiro, uma queria carreira, a outra queria um filho. Ela queria ter um bebê, ela tem todo trauma. Na verdade, as duas são traumatizadas por diferentes coisas. Só que isso não veio a caso, já que o filme nunca se aprofunda direito. Ele tenta se aprofundar, tenta colocar mistério. Mas o mistério nunca é envolvente pra gente querer saber mais das coisas. Na verdade, a gente só queria que o filme acabasse. E, enfim, né, parece que a Sofia vai por de bebê depois que a bolsa dela estourou. A Beatriz foi morta pela Sofia. E as duas ganharam a carteirinha VIP ali pra conseguir um quartinho no inferno. Eu não tenho mais o que falar. Na verdade, eu nem queria trazer vídeo. Eu não sei nem se eu vou postar esse vídeo. Se eu postei, falem se eu postei. Mas eu tô gravando só por gravar. Porque eu falei, eu não perdi uma hora segundo da minha vida pra não monetizar esse sofrimento. Não esquece do like se gostou do vídeo. Não sei se gostaram. Vai depender se você gostou do filme. Porque eu sei que eu vou receber hate de uma forma ou de outra. Alguém vai gostar desse filme. Não esquece de comentar lá embaixo se você gostou ou não. Por favor, não tenha gostado. E, claro, clica no botão de se inscrever que é muito importante. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, gente. Beijo e tchau.